Cláudia Ohana chamou a atenção nas redes sociais nesta quinta-feira, dia 13 de junho. A atriz compartilhou uma foto charmosa com seus seguidores, mostrando sua autoconfiança e beleza. Na legenda da imagem, Cláudia expressou sentimentos sinceros sobre sua aparência. Nunca achei meu corpo especialmente bonito. Acho minhas pernas finas, sou baixinha, mas eu gosto do conjunto da ópera. Por isso que eu me sinto sexy, sempre. A publicação rapidamente recebeu uma avalanche de elogios dos fãs e seguidores. Uma admiradora comentou, maravilhosa, destacando a beleza da atriz. Outro seguidor afirmou, você é perfeita, demonstrando grande admiração. Uma terceira pessoa comentou com entusiasmo, gata maravilhosa. Cláudia, que é conhecida tanto por seu talento quanto por sua beleza, continua a inspirar e encantar seu público. Suas palavras refletem uma atitude positiva em relação ao próprio corpo e uma autoconfiança que muitos consideram inspiradora. A reação calorosa e os elogios nas redes sociais são um testemunho do carinho e admiração que seus seguidores têm por ela. A reação calorosa e os elogios nas redes sociais são um testemunho do carinho.